Camisa número 11 O Lourdes do Angafura é de onde? São Paulo? Corinthians? Olha o Davis, olha o Davis Olha o Davis Ele é pica, mané Ele tá nem aí pra nada, mané Foda-se, meteu a rebolada, filha Caralho O meu cu não cai, hein Cuiabá não cai, hein Olha lá Essa vitória foi importante pra caralho, tá? Eu vou até Trouxe pro meio Levantou Toque de cabeça Fica O que é 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 que é